Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Coladinho no Ronda Geral de segunda a sexta Você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo, também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa, especialmente pra você Dublador de filme pornô Oh yes, oh yes Dublador de filme pornô, essa nuvem é rara essa, hein Também Toinho Sou eu, Bensatil Deus te abençoe O neco mais bonito do Brasil Deus te abençoe Também CP e Brothers Beleza, Rocine Tudo bem, CP? Tranquilo Tá de pijama hoje? É, hoje Brincadeira, tá bonito, tá bonito, tá bonito Quer dizer, ficar bonito é difícil aí, né? Tá bem vestir Isso é um sonho O Tite, tudo bem, Tite? Tudo bem, Rocine? Tudo beleza? Tudo jóia As coisas, tudo certo? Certo E o Raimundão, boa tarde Boa tarde, Rocine Tudo bem? Tudo bem Preparado? Filósofo baiano Chegou a hora do Pensamentos do Raimundão Qual é a filosofia de hoje, filósofo baiano? Rocine, as pessoas falam que a crise tá tremenda, né? Ah Mas essa crise já vem de muito tempo atrás É? É verdade Porque meus pais lá na Bahia Teve uma época que eles tiveram que fazer um gato Cortaram a luz lá de casa, fizeram um gato É? É É mesmo? Cometeram um crime? Não, fizeram um gato, que sou eu Ele não tá nada modesto, Raimundão Ai, meu Deus do céu Olha só Já que você falou que você é um gato, Raimundão Hoje a gente vai desvendar isso, né? Porque vamos desvendar os mistérios da fotografia Hoje aqui no programa É, o nosso convidado é um fotógrafo Por isso que tem tantos flashes hoje aqui no estúdio Né? Esses flashes, já ele nos fotografando hoje aqui E aí eu lembrei de Mané Putense que veio pra São Paulo E chegou em São Paulo Ele ganhou dinheiro, como todo nordestino que se preze E aí voltou pro Nordeste, lá pra minha terra, Paraíba Com uma máquina fotográfica moderna pra aquela época, né? Isso era 1970 e alguma coisa Chegou com aquela máquina moderna num tripé Máquina de filme ainda Num tripé E aí preparou toda a nossa família pra tirar foto Eu, pequenininho, ainda me lembro dessa história Quando ele botou aquele tripé, botou a máquina em cima E preparou todo mundo na frente da casa do meu bisavô pra tirar foto E aí ligou o temporizador e correu Na direção da gente pra tirar foto Quando a gente viu ele correndo, todo mundo correu com medo, né? Todo mundo correndo com medo Ele disse, ei, vem aqui pra tirar foto Aí meu bisavô disse, vai te lascar, rapaz Tu que é dono dessa desgraça, tá com medo, imagina nós É, ninguém se acostumar com essa coisa E hoje em dia você tira selfie Vamos saber esses mistérios, né? Dessa evolução tecnológica da fotografia Com ele o nosso bom de papo de hoje Arnaldo Peruso Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo jóia Prazer, uma honra recebê-lo aqui Prazer Aqui, fotógrafo das Das estrelas do Espírito Santo E é um prazer também pelo fato dele ser irmão De um grande artista capixaba, né? O Lula de Vitória Pior que parece Pior que parece Pedi a produção pra colocar uma foto aqui do lado Pra as pessoas lembrar que é igualzinho, cara Fábio nunca E a minha amiga Eu nunca tinha observado Os dois são meus amigos Eu nunca tinha observado isso, cara Agora, o que você acha, Arnaldo? Do que tá acontecendo hoje Aquela coisa A selfie Que todo mundo hoje tira Todo mundo tem um celular As pessoas Ah, deixa eu tirar uma selfie com você Deixa eu tirar uma selfie Você acha que isso não tá tirando a magia da fotografia? Não, não, não Aquele álbum Aquele que eterniza Que vai no papel As noivas não abrem a mão disso aí Tá, mas eu tô falando Não em relação só a casamento, não Tô falando em relação ao dia a dia mesmo As pessoas antigamente Pra fotografar Elas contratavam o fotógrafo, né? No caso, você já deve ter Quantos anos você trabalha na fotografia? Eu não posso falar não Não, fala aí Só pra gente saber a sua idade Pra você ter ideia No meu site Tinha mais de 25 anos como fotógrafo Aí eu fotografei uma jornalista Isso já tem uns 15 anos que você tirou isso Aí eu tinha uma fotógrafa Aline Furieri Que trabalha na tribuna Falei, tira isso daí Que até deixei você muito mais velho Que eu tirei Tá, mas aí O Rocino, ele fez a primeira comunhão De doutor Luiz Boas Não, tem uma piada Que os meninos contam pra mim Que eles falavam Não tem a Santa Ceia? Eu era o ajudante Eu tava ajudando lá Não, mas aí você foi daquela época Que o fotógrafo ia em casa Igual aquela história Aquela piada que eu contei aqui Os fotógrafos ia em casa Todo mundo se preparava Botava perfume Se arrumava todinho Não, tinha, tinha Você foi dessa época Não, mas tem ainda Esse tipo de fotógrafo ainda Ele vai nas casas Fotografa Monta aqueles postos E vende Isso existe ainda Hum, que bacana Então, mas mesmo assim Hoje com selfie Isso quebrou um pouquinho Essa magia, não? Diminuiu um pouco Porque a mãe vai lá Bate Pega esse iPhone 6 melhor Que as nossas máquinas Digamos o passado Bate a foto Revela Com essa promoção de 40 Nossa, tô fazendo até propaganda Pode cortar isso aí, gente Não, pode falar Promoção Pode falar Não, revela na promoção De 40 centavos Então aconselho até Todo mundo que bate foto Em digital A revelar Porque Antigamente fotografava-se Em disquete Aí as pessoas Guardavam em disquete Só que hoje Você não tem leitor de disquete Então aquelas fotos Foram perdidas Aí teve umas pessoas Que fotografavam E deixavam em CD Um monte de notebook CD arranha Você não consegue acesso Então já perdeu Aí tem a galera Que tá usando pendrive E tem o vírus Que tira tudo Então aconselho sempre Quem fotografar Revelar pelo menos As principais fotos Isso é uma dica besta Pra eternizar isso aí Porque futuramente Você não vai conseguir Ler um CD E pendrive Do jeito que tá as coisas aí Vai mudar A tendência é isso Usa muito HD Quando a quantidade de foto É muito grande Usa muito HD Vamos fazer o seguinte Daqui a pouquinho A gente volta com mais Arnaldo Peruzzo Falando muito mais de fotografia Vamos ver qual é A charadinha de Toninho de hoje Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Conta Toninho O que é o que é Quanto mais você tira Mais você tem Você vai saber No segundo bloco Aqui do Bom de Papo Com Arnaldo Peruzzo Daqui a pouco a gente volta Vamos ali com o CPI Brothers Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Acerta menino É isso aí Toninho E você de casa Se liga aí Porque agora é um momento De saúde bucal Do nosso programa aqui Vem pra cá Porque eu vou te fazer Uma pergunta Você já ouviu falar Na técnica de implantes Guiados sem cortes Da certa odontologia A doutora Juliana Está aqui Pra nos explicar Como é que funciona Essa técnica doutora Fala aí pra gente Tá ok Vou explicar pra vocês Então pra você de casa Que vocês têm aquela dúvida Como é que funciona isso Não corta Como é No momento da cirurgia É instalado um guia Na boca do paciente E os implantes São colocados Com apenas alguns orifícios Não precisa cortar a gengiva E em consequência disso A cirurgia é muito mais rápida Não precisa dar ponto E o paciente Sai da cirurgia E já pode levar A vida normalmente A recuperação É muito mais rápida Vocês vão ver Uma foto agora De uma cirurgia Feita com o método convencional E uma cirurgia Feita com o método guiado Prestem atenção Na diferença Grande né Então é isso aí O método guiado É muito mais tranquilo E você pode sair E levar a vida normalmente Após a cirurgia Não precisa ter medo Não precisa ter receio Cirurgia mais rápida E melhor Bacana demais doutora Então se você Quer uma cirurgia Mais rápida E mais confortável Sem preço adicional Por isso Ligue agora E agende uma avaliação Sem compromisso Na Acerta Odontologia 33152125 Ou acertodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Existirá Em todo farol Iluminará A velha bandeira Da vida Legal De volta No Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Ele e Arnaldo Peruso Um dos maiores fotógrafos Do Espírito Santo E do Brasil Você Que já conhece O trabalho do Arnaldo Sabe do que eu estou falando Esse cara é muito bom Vamos logo Dar uma charadinha Do Toninho A resposta Da charadinha Do Toninho Qual é a resposta Toninho O que é o que é Quanto mais se tira Mais se tem Não sei Fotografia Ué Cheio de graça Você sabia dessa Arnaldo É bom para eu contar Para as noivas Contar para as noivas Agora Arnaldo Tem uma coisa Que a gente falou No outro bloco No bloco anterior Você falou Perder as fotos O cuidado Que as pessoas Têm de guardar Antigamente Disquete Depois em CD Depois em HD Que é o pendrive Que também é um HD Miniatura Mas é um HD Existem também as fotos Que as pessoas Publicam no Facebook No Instagram O risco De essas pessoas Perderem essas fotos Também é eminente É eminente Porque se perdeu a senha Ou Por exemplo Quem tinha foto No Orkut Você não consegue É verdade Uma curiosidade Todo mundo tinha Orkut aqui Todo mundo Só o Toninho Não é da época Do Orkut Mas todos nós Fomos da época Do Orkut E o Orkut acabou Você não lembra Mas você pode até entrar Mas você não lembra A senha do Orkut E tem mais que isso No Facebook Volta e mês Se alguém fizer uma denúncia Contra uma postagem sua O Facebook vai lá E deleta a sua conta A gente vai foto Vai tudo Você perde a sua vida Você perde a história ali É isso mesmo né cara Que coisa curiosa A gente tem que Ficar atento a isso Por isso que a dica Do Arnaldo é muito boa Imprime Pelo menos As principais As principais ali Por exemplo Fez a primeira comunhão Imprime ali Isso vai fazer falta Que é o que você faz Quando você fotografa Você entrega um álbum Você entrega também O CD Com todas as fotos O cliente escolhe em casa Calmamente Mas não pode demorar muito Se não perde ali O gosto de escolher logo O ideal é 30 dias No máximo 45 dias Está liberado o álbum Para o cliente Folhear logo E passar para os amigos Agora Essas fotos que você Faz aí Que estão na moda Dos bastidores do casamento Que a gente também falou No blog anterior Essas fotos acabam Fazendo mais sucesso Até do que as tradicionais Lá na igreja Aqueles negócios Isso As pessoas gostam muito mais Dessas fotos Hoje em dia Você pega uma noiva Por exemplo Ela entrou na igreja Já sai no Facebook No outro dia Aquelas fotos do celular Então o fotógrafo também Se ele não conseguir Entregar logo Ele está ficando para trás Então ele tem que entregar logo Quer dizer Igual o jornal O jornal dá uma notícia amanhã Que hoje Já saiu na internet Se não publicar logo Você fica para trás É a mesma coisa Até a velocidade É tão grande Que o fotógrafo Tem que ficar atento a isso Tem que acompanhar Hoje em dia Já tem máquina com Wi-Fi Já libera foto logo Tem muita coisa É só celular Realmente Tem máquina com Wi-Fi Tem já tem Arnaldo, agora tem uma coisa Que você faz No teu trabalho Que eu acho super bacana De um profissional Como você É de você chegar E você fotografa Você brinca com as pessoas No evento Você vai ganhando intimidade Você vai fotografando E brincando Tirando foto De todas as formas Tem uma coisa Que eu vi esse cara fazer Que eu achei engraçadíssimo É que ele depois Como tem uma equipe Aí ele vai e se mete na foto Para tirar foto com todo mundo Agora você sabe O que é que ele faz Para fazer isso? Eu gostaria que ele fizesse Faz ali na frente Não, vai Vai fazer Levanta ali Faz ali na frente da banda Eu vou tirar a sua foto Da tua máquina Eu vou tirar a sua foto Você vai ser fotografado Vai lá Na frente da banda Faz lá o que você faz Quando você já está íntimo Da banda Já está íntimo do pessoal Vai lá Lá no finalzinho É, lá no finalzinho Da festa Ele já está íntimo Na galera Ele já está localizado Eu não Eu vou fotografar ele aqui Tá vendo? Estou fotografando ele Olha lá Pelo da mãe Pelo sair de destaque na foto Pelo sair do tamanho de todo mundo Porque aí ele é pequenininho Ele já fica menor ainda Ele vai dar frente a todo mundo Sacana Não, isso aí é o seguinte Foi um grande amigo meu Que aí fazia a piada da Ananias Então, e toda a frente Eu vou imitar ele Mas é o cara lá do Rio E faz muito certo Posso nem falar propaganda Para o cara não Você já fez fotografia De Lua de Mel também, não? Não, não Não E nesses casamentos Que você fez assim O Paciência, claro Dizer o nome Que é um cliente seu Você não vai revelar Qual é a história mais engraçada Que aconteceu no casamento Vai dizer que foi no meu Pelo amor de Deus Fala nos outros aí Pelo amor de Deus O seu tem uma piada Que eu vi lá, gente Da cama redonda Nunca mais esqueci Aquilo foi muito bacana Você falou que tinha dado A cama redonda Para a sua sogra É porque Eu não vou dizer Minha sogra, coitada Não vai A minha sogra é maravilhosa Eu queria dizer que é uma piada A minha sogra pagou O meu casamento Ela pagou Então a minha família Veio inteira Cinco ônibus de gente Fechou o hotel Foi cinco ônibus de gente No meu casamento Minha família inteira A família nordestina é grande E aí eu subi lá No palco depois Meus amigos estavam cantando Triunfo Rosão Arleno Farias A galera só amigos E aí, rapaz Eu cheguei lá em cima Eu digo Inclusive queria agradecer A minha sogra que pagou O casamento E eu inclusive Em retribuição Dei um presente A minha sogra Que minha mulher Não gostou muito Eu dei uma cama redonda A minha sogra Aí minha mulher Olhou pra mim Mas meu amor Por que você vai dar Uma cama redonda A mamãe Eu disse A gente cobra Não gosta de dormir Enrolado? É claro que é uma piada Eu te amo Beijo Mas você já fez foto De nudez alguma vez Assim? Sais nus Sensuais Essas coisas assim Não, não, não É uma restrição sua Ou falta de mercado mesmo? Não, não Se eu fizer foto De alguma Alguma pessoa pelada Automaticamente Eu não consigo fotografar Um batizado Um infantil Um casamento Foge a regra Eu conheço amigos meus Que fazem várias fotos De mulher pelada Mas você não vê Ele não consegue pegar um casamento Porque a cliente Ela repara isso Exato É o perfil do É o perfil do cliente Já faz isso Então o CP vai ter que procurar outro Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que é que o Tonho dos Coros Vamos ver o que é que o Tonho dos Coros Aprontou Descobriu No Bom de Improriso Vamos lá Agui, né menino? Direto da Praça de Laranjeiras O Bom de Improriso E olha quem nós encontramos aqui A Cida Tudo bem, Cida? Tudo bem Você vai contar uma piada? Vou Quero ouvir a piada da Cida Vamos lá, Cida É com você Vou contar uma piada O Zezinho achou um cachorro na rua E aí Chegou pra mãe Todo contente Mãe, eu achei o cachorro Aí, tá menino? Mãe, eu achei o cachorro Tá menino? Que nome a gente vai botar, mãe? Ah, não sei não Mãe, eu achei o cachorro Que nome vai botar? Vou mudar o nome, tá? Ah, bota Tonho Por que nome é ele? Então que eu morreu E o menino tá Tonho, viva Tonho, pula Tonho, deita E a mãe falou Se você não parar com isso Eu vou dar o Tonho pro vizinho Você vai Tonho, vai Tonho, Tonho, láte Você vai me dar pro vizinho Aí o marido chegou Pai Cadê sua mãe? Minha mãe foi dar o Tonho pro vizinho Aplausos aqui pra piada nascida Aê, galera Que bacana CPI Brothers também tem um recado aí, né? Isso aí Você de casa Você que é artista aí Músico, tá querendo gravar um vídeo Agora você pode Liga pra Invicta Nosso diretor Augusto aí Sodré E aí você vai produzir o seu vídeo Vai fazer sua música Ficar bem bacana Uma produção top aí de linha Beleza? Dá uma ligada pra Invicta aí E converse com o Augusto Com toda a nossa equipe Vai ficar maneiro o seu trabalho aí Com certeza Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos no intervalo Daqui a pouco a gente volta Com mais Arnaldo Peruz O papo tá bom demais E tem surpresa no terceiro bloco Aqui pra você Tá bom? Vamos lá com o CPI Brothers Iê, iê, nananá, nananá Iê, iê, nananá, nananá Eu sou nuvem passageira E com o vento se vai Eu sou como um cristal bonito Que se quebra quando cai Legal, de volta no Bom de Papo E o Bom de Papo de hoje Arnaldo Peruzo Fotógrafo internacional Porque o cara já tirou foto De gente internacional, né? Então é um fotógrafo internacional E tem um detalhe Fotógrafo também é psicólogo, né? Fotógrafo também dá conselho Pra pessoa tá mais feliz na foto É isso que eu queria te perguntar Já teve alguma situação dessa Que você chegou pra uma pessoa E convenceu ela a ficar de bom humor Como é que é? Eu tava numa igreja, né? E aí tinha... Fazendo um casamento Fazendo um casamento Aí eu tava lá do lado do noivo E tinha a mãe dele Tô aqui, mas tô... Sogra de novo, né? É, é sogra de novo E aí ela olhar pra um lado Olhar pro outro Você não vai casar com aquela boaca, não? Aquela boaca vai te fazer... Dizendo um filho na hora do casamento Não, vai buzinar mesmo Aí eu sempre chego ali Bato aquela foto E aí, um olhando pro outro Igual fiz com... Não sei se sua mãe Não sei se sua mãe Mas ela tinha... Vamos olhando pro outro Aquela coisa toda E aí... Aí o... Madame A menina é linda Vai dar certo Não, isso é broaca Isso é uma casca Coisa de mulher, né? Porque vai perder o filho Pra Nora Doutora, se não casar Você vai casar com uma Pior do que essa Meu Deus do céu Foi o casamento Mas todas as fotos que ela tirava Sorriso meio amarelo, sabe? Isso é o que a gente faz Você fez uma sogra gostar da Nora Isso é uma coisa... É um fato... Agora tem um detalhe Você consegue dar uma guaribada na foto Fazer a pessoa ficar mais bonita Do que ela é Isso é um segredo do fotógrafo, né? Tem Existe um programinha muito antigo Chamado Photoshop Não, já tem Lightroom Ah, tem outros programas Mais atuais, né? Não, não Tem Photoshop E tem esses outros Tem Lightroom Que é um subprograma dele É a continuação dele Então já que você consegue Transformar pessoas Em pessoas mais bonitas Eu gostaria de ver Se você é bom mesmo Se você conseguir transformar CP e Brothers Em pessoas bonitas Numa foto Gostaria que você fotografasse Por favor, CP Fica aqui no nosso cenário Você vai ser o primeiro a ser fotografado Pelo Arnaldo Arnaldo, por favor Mostra o seu trabalho aí Fotografar esse cidadão aí Ah, seria melhor Se eu fizesse a foto de bermuda Olha a pose, cara Falou assim, só já o corpo pra frente Aí eu não creio Vai lá Agora é o Tite Vem cá, Tite Grande Tite É metido a modelo, Arnaldo Ele é metido a modelo Ele acha que ele desfila Toda vida que vem aqui Alguém da moda Ele desfila É cheio de onda Serra Dourada Ele foi o primeiro lugar É cheio de estilo Vai lá A pose do Tite Para fotografia Tem jeito não É, cheio de onda Não tô falando lá Tem jeito não Raimundão, é você Raimundão Vem cá Olha só que foto bonita Arnaldo Você nunca tirou foto Do homem tão bonita Olha a pose Isso é foto de modelo, rapaz Parece que tá com a mente Internacional Agora, Fábio Flores Achou que você ia escapar, né Por favor, vem cá, vem Aí agora ficou fácil dele, né Cabeça de ampouna Ah, também tem uma foto minha Que eu fotografo Foto do Toinho lá, por favor Fotografa o Toinho E pra finalizar O apresentador do programa Que eu também Por favor Tira uma foto aí Bonita A única foto bonita Não é a minha Vamos fazer o seguinte Vamos ver O Toinho dos Coros E o Fábio Flores Aprontaram nas ruas Da Grande Vitória Acunha Meu compadre Rossini E todas as pessoas Que tão em casa Nós tamo aqui Porque Vamos saber Se as pessoas gostam De ser fotografadas Eu acho que geralmente gostam Mas não pelas causas Que a gente vai fotografar elas Então Vamos fotografar as pessoas Vamos lá Vamos falar Fotógrafo oficial Da nossa matéria aqui Da Tribuna O Jornal Tribuna Que tá com o crachá Do meu compadre Rossini É fotógrafo de mentirinha Vai lá Fotografa aquele ali Fotografa ele Esse aqui ó É ele Olha ele É ele Foi ele mesmo Que maravilha Tudo bom o nome do senhor? Tudo bem Como é o nome do senhor? Armando Pérez do Zé É o senhor Armando Foi ele? Você fotografou? Foi ele mesmo É ele? Que bacana O senhor é famoso O senhor é famoso O senhor é famoso Graças a Deus Foto de todo mundo Agora Ele é o famoso aqui da região Não é? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Val Foi ele? Ele na página policial Não, eu não Páginas policial? Tô fora Você participou de que? Mas fala o que? Ele vazou as fotos de uma menina aí Você botou foto de menina na internet? Não, não Fala a verdade Fala a verdade E por que o cara tá te fotografando aí? O Tony vem pra cá Pra cara ir assim Pra pegar a gente de surpresa na rua? Ah ele Foi ele? Foi ele? É ele mesmo Tudo bem meu amigo Como é que vai? Ele é famoso esse cara aqui? Foi ele? É ele que é o famoso da região Você tá fotografando ele por que? Ele entra no Facebook do pessoal Pra roubar a senha Roubar a senha? Você fez isso cara? Teve isso? Roubar a senha? Ele tá falando O fotógrafo tá falando aí É ele! Ele é famoso rapaz! Você é o famoso? Eu sabia que ele era tão famoso assim não Como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu fui conhecido É É rapaz Você tá fotografando ele por que? Ele tá envolvido com roupa de boi De vaca Ah é? O senhor tá mexendo com isso? O senhor que roubou aquela boiada? Ah é Eu acho que você Hein? Nem nada disso Mas o rapaz tá dizendo que saiu no jornal Que o senhor roubou a boiada? Não O rapaz o senhor pretende devolver essas vacas? Ah é Pode Pode desistir O senhor nunca roubou um boi não? Nunca Nem um chifre? Será que não tem um chifre aqui não? Será que não tem um escondido aqui debaixo do chapéu? Sou careca Foi ela? Foi ela? Foi ela? Ah como é que vai a senhora? Tudo bem? Foi ela mesmo né? Eu que foi? Que bacana Que a senhora tá famosa? A senhora sabia que a senhora tá famosa? Quem dera, Otório? Pois é Porque eu tô fotografando ela por que? Eu falei muito ela no jornal da tribuna semana passada Eu não Mas por que? Ela saiu no jornal por que? Ela foi capa do jornal, você não lembra não? A história do trair o marido e tal A senhora traiu o marido e saiu no jornal? Isso saiu no jornal Podia arrumar um marido pra me trair primeiro né? Vocês podiam arrumar um marido pra me trair primeiro né? Segura aí Fabio Acabei de me casar agora Vai ser o próximo corno então Mas isso eu já sou Quem não é né? Quem não é? Bom, muito bom aí Arnaldo agora Você não quis sair na foto Eu só fotografei você com a banda lá Fotógrafo geralmente não gosta de sair na foto? Não é isso É porque A gente é tão feio Tem que ficar atrás da máquina É verdade Não é o Lula de Vitória Você não é feio não Não é verdade O J.R. Durant Perguntaram por que ele fotografava muito né? E perguntaram pra ele assim Ah, você Não Sou muito feio Tem que ficar atrás da máquina As coisas bonitas e ficar na frente O J.R. Durant é um grande fotógrafo no artístico né? No artístico né? Ele não aparece muito É um fotógrafo da Playboy Nós somos colecionadores né? CP Muitos anos né? Nossas mulheres rasgaram todas as coleções né? Tem moleque que faz isso Tem ouve dizer Agora Pra finalizar a última pergunta Tem algum casamento que você fez? Teve algum noivo Que queria Aparecer mais que a noiva? Nas fotografias? Só quando ele pula pro outro lado Geralmente que ele bebe muito Aí É? É Aí os caras É pequeno que eu tô mais bonito E tal Vira macho Então o Fábio Flores seria um desses caras aí Se você fosse fotografar um casamento dele Você ia passar por isso A gente Te agradece demais cara Quem quiser entrar em contato com o Arnaldo Os telefones estão aqui Pra você Entrar em contato O site do Arnaldo Você conhecer mais o trabalho Desse grande fotógrafo Arnaldo Peruso Muito obrigado pela sua presença Uma honra Tê-lo aqui conosco Prazer e sucesso cada vez mais na tua carreira aí Meu irmão Obrigado Bacana Quando você ama o que faz Mesmo que trabalhe diaturnamente Não se cansará jamais Pois se sentirá em férias permanente É assim que se sente O Arnaldo Eu CPI Brothers Fábio Toninho E todos nós que fazemos o Bom de Papo Fica com o Lu Lima e o programa circulando Bom final de semana pra você CPI Brothers Pra encerrar mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna Segunda-feira a gente tá de volta Beleza Convidar a galera pra curtir nossa página E tá aqui Marco CPI Brothers no Face E aí você Será um prazer imenso E vamos que vamos Vamos lá Som nosso Ali aonde o sol se põe Eu vejo Beijo Beijo Quase tudo por aqui Vejo, vejo A flor e o bitibim Vejo a saviaia E a juriti Vejo o macaco e o jacaré Tem jacca madura lá no pé Eu rego Bem as flores do jardim E o frutapão Já deu fruto pra mim Pra mim, pra mim Vou bobo